Há exceções, mas a sugestão dos cursos VVR é começar a aprender a partir dos 7 anos de idade, pois a coordenação estará mais madura, além de uma melhor capacidade cognitiva. Quanto ao tamanho do instrumento, indicamos o menor apenas para crianças entre 7 e 9 anos. A partir de 10 anos de idade, o tamanho tradicional do instrumento já pode ser utilizado. Para violões, existem algumas variedades quanto ao tamanho que variam de 1 quarto ao 4 quartos. Para a faixa etária entre 7 e 9 anos, indicamos os tamanhos meio ou 3 quartos, dependendo do tipo físico da criança. Dessa forma, o aprendizado inicial fica mais confortável. Mas já tivemos alunos de 7 anos que aprenderam em violões com tamanho normal. Algumas pessoas adultas, acham que por terem a mão pequena, necessitam de um instrumento com tamanho menor, quando na verdade, o que influencia no aprendizado é a abertura e o treinamento e não necessariamente o tamanho da mão. Para a guitarra, que naturalmente já possui um braço mais estreito, indicamos o tamanho tradicional, embora exista a opção do tamanho infantil.